Olha, abrindo esse bloco do nosso programa aqui na TV Cultura, nosso programa estreando esse mês na TV Cultura e já apresentando a vocês mais uma novidade desta marca que não para, que é a Célula Mater. Estamos inaugurando aqui a Célula Mater Kids, que, Carlão, meu amigo, está funcionando desde que dia? Desde o dia 12. 12 de abril. Desde o dia 12, começamos aqui com as atividades aqui do Célula Mater Kids. É, quando eu falo que não para, tem pouco mais de um mês, nós estivemos inaugurando, apresentando, né, a Célula Mater Miramar, né, que vem, de vento em pouco, né, Carlão? Funcionando de domingo a domingo, das 7h às 19h, o Augusto está lá. Independente do shopping estar aberto ou fechado por decreto, a Célula Mater está funcionando porque é serviço essencial. Exatamente, é isso aí. Deixa eu apresentá-lo formalmente, todo mundo conhece como Carlão, mas é o Dr. Carlos Eduardo Pires de Campos, né, que é um grande incentivador e um grande empresário de um arrojo, né, que vem crescendo com a Célula Mater, que, ano que vem, completa 30 anos, né? 30 anos, perdão. Célula Mater. Vamos contar então a história rapidinho, que a gente já vai falar sobre o espaço lúdico aqui da Célula Mater Kids. Começou em... São Vicente, em 1992. São Vicente. Isso leva o nome Célula Mater. É, porque é a primeira cidade do país, então... Isso, é isso aí. Aí depois viemos para Santos, Praia Grande, Cubatão... É, aí vamos lá, aí vamos para as unidades, aí não precisa ser na ordem, né? São Vicente, mas Santos, Praia Grande, Cubatão, a Célula Mater Miramar... Miramar, a Célula Mater Viva... Viva, que é para a terceira idade, né, que nós inauguramos também. A Célula Mater Kids... Kids agora... E aí tem uma outra que está para chegar. Para chegar o mês que vem a Célula Mater Prime... Prime. Vai ser lá no Corporate. Também nós temos... A Ela. A Ela vai vir até o finalzinho do ano. É, olha só. Além disso, nós temos também unidades hospitalares. Resumindo, hoje, 16. 16. Na Baixada Santista, 16. E assim, a Célula Mater do Miramar é a primeira dentro de shopping da Baixada Santista. Isso aí. Aí depois nós abrimos a Viva. A Viva, que também é a primeira focada para a terceira idade. Exatamente. E agora... Aqui, desfocada para a criançada, né? Criança de 0 a 12 anos. De 0 a 12 anos? Mas aí com uma variável, né? Tem uns 12, 13, 14. Você acha que o teu filho é neném ainda? Olha o tamanho do seu filho. Todo mundo acha. O meu bebê. É. Pois não, o meu bebê, Pedro. Aliás, o Carlão não está falando hipoteticamente, não. Quando ele fala do meu filho, ele fala do meu filho mesmo, que tem 16 anos. Mas que quando precisa fazer algum exame de sangue, mede para usar o álcool virtual. Isso aí. Então, quer dizer, a ideia é essa mesmo. A gente tentar trazer bastante humanização. Porque a coleta de sangue é um processo invasivo. Sim. É uma agulha que vai entrar no seu braço. Não é o que ninguém gosta de fazer, né? Mas, né, Pedro? É necessário. A gente pode fazer isso de uma forma mais lúdica, de uma forma mais fácil, de uma forma mesmo sofrida. Porque você, ao ver o seu filho sofrer, você chora junto. Eu, pelo menos, tenho o Cadu e a Malu. Eu nem vou junto. Olha que eu sou dono de laboratório. Eu não vou junto. Deixo para a mãe resolver isso, né? E não é fácil. Desde o teste do pezinho. Quando a criança nasce, que o pai já sofre os pais, né? Exatamente. Então, é uma forma que você tem de você fazer esse atendimento dessa forma mais lúdica, fazendo uma grande brincadeira levada a sério. Vocês estão vendo aqui o espaço, né? Esse é o espaço de brinquedoteca, de playground, com a questão da... Tem uma lousa gigante, né? Tem algumas frases de efeito, mas as crianças vão poder brincar também aqui. Vão poder riscar. Utilizar, vão poder riscar, rabiscar, escrever, desenhar. Isso aí. Tem o calão, ó, calão. Tem, tem, tem. Deixa eu mostrar o calão mais de frente aqui. Isso. Calão, mas você não tá assim. Eu vou fazer o amigo dele. Eu vou fazer o Pedrinho. Você vai ver. Você vai ver. Nós somos contemporâneos. Eu vou fazer o Pedrinho. Isso foi coisa da Fátima, foi? Foi. Foi. A minha irmã. É, aqui foi o vovô Calão. Aqui é o Calão daqui a muitos anos. Muitos anos. Daqui a muitos anos. É um cara de macacão, de barba, enfim. Mas olha só, as crianças que vieram aqui, a ideia é exatamente essa, né? Tirar um pouco dessa, desse medo, dessa apreensão. Isso. Que é natural entre os adultos, muito mais, evidentemente, entre as crianças, né? E aí, as crianças... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar rapidinho aqui. As crianças que vierem, elas vão... É... Ganhar medalha, né? Ganhar medalha, você tem caro... Super corajoso, super corajoso. Calão com o menino, né? Então esse é o do menino. Olha só. Vamos mostrar pro Cristiano aqui, ó. Vamos mostrar. Calão. Olha só. Sai daqui com uma medalha de super corajoso ou super corajosa, né? A ideia é essa aí. É. Aí a criança já sai se sentindo daqui. E aí você já não sabe o que eles vão ganhar esses brindes, assim que a criança chega e que vai ainda fazer a coleta, né? Vai ganhar uma medalha. Então ela já sabe que tem aquela, né? Aqui tem um prêmio. Um prêmio, aí tem um copinho, aí tem um sorvete. A gente quer, a gente quer, na verdade, incentivar todo o lado sensorial, né? Então tem um presente, tem um gosto. Tem a brincadeira aqui. Tem a brincadeira aqui. Exatamente isso. Que legal. Olha, eu vou bater nesse papo pro calão e aí a gente vai nessa câmera aqui. Vamos passeando pra mostrar exatamente que assim, além, né? E tem um capricho todo especial aqui, o calão trouxe peças do acervo do cadu. Isso é que eu quero saber como é que você o convenceu. É, exatamente. O que você trouxe que era do cadu ali, calão? A gente tem agora as salas onde a gente vai fazer a coleta de sangue, né? Sim, que são salas temáticas, né? Temáticas. Por exemplo, essa sala aqui que a gente vai entrar. A primeira. Vamos entrar aqui. Consegui aqui que o cadu me fizesse essa doação da coleção de bola. É, mostra aqui, Alertes. Mostra aqui, olha que legal. Criançada vai ficar louca aqui, né? Essa bola aqui com o assentador do Pelé. Cadê o Zidane? Zidane aqui, olha, gente. Zidane, Ronaldo e Pelé. Três dos maiores da história do futebol, certamente, né? Aqui da final Santos e Corinthians, 2011, né, calão? Ali Paris, Saint-Germain. A gente tem uma bola de futebol. Cadu não foi filmado você trazer isso pra cá? E emprestou. E emprestou. Meu filho emprestou. E com essa camisa. O cadu tá aqui oito anos. Oito aninhos? E tem essa camisa aí do Pelé. E o Cosmos, né? O Cosmos, né? É, uma camisa rara aí. Camisa rara, pega a sala. E emprestou. E assim vai indo. Então aqui a sala de... Essa aqui é a sala de esporte. Então vai ser, então, as outras salas, aquelas que têm outros temas, né? Porque tem esse tema aqui. Esporte é um tema variado, um tema unissex, né? Aqui também, né, Calão? A sala espacial. Isso aí. A sala... A astronauta espacial, né? Isso aí. A criança se identifica bastante com isso, né? É, né? Então a gente vai arrumando esses temas assim. Que a sala, por enquanto... Essa daqui já é mais pras meninas mesmo, né? É, isso aí. Unicórnio também, né? Um tema que... Nossa, as crianças, as meninas adoram, né? Bichinhos e tal. Nós já apresentamos três salas. Já vamos apresentar a quarta agora. E a sala aqui é a sala, justamente, dos games, né? Que é a dos games, né? Repórter, tanto é que a gente pôs uma... É, o videogame não tá aqui, ele tá lá fora, né? Tá lá fora, isso. Aí a gente só pôs uma imagem, pôs esse negócio aí. Sim, é. E alguns personagens, é, bons ideas, né? E a criançada escolhe a sala, né, Pedro? Mário Bros., aí a criança escolhe. Eu vou querer colher ali, vou querer colher ali. Que é um negócio bacana também. A mãe e o pai já vêm conversando. Fala, olha, tem a sala espacial, tem a sala esporte, tem a sala de górdia, tem a sala games. Qual que você vai querer? Eu tenho acompanhado o atendimento de perto. Muito legal. É. Muito mais fácil. Senta de boa, dá o bracinho. Eu não sabia que ia ser tão fácil assim. É. Porque ela já chega, ela já entra no videogame, né? Aí fora, naquela recepção ali. Então já chega já com a coisa... Como isso incentiva eles, entendeu? E tem, logicamente... E tira um pouco o foco da coisa da agulha, né? Da agulha, o negócio de branco, a mulher de branco, um cheiro de álcool, né? Então quebra um pouquinho isso aí, né? Calão, deixa eu te perguntar uma coisa. Não adianta também ter todo um espaço lúdico, cheio de estímulo e tal, se o professor não estiver bem preparado para cuidar da criança mesmo, né? Exatamente isso, exatamente. Assim como na Viva, lembra que a gente falou exatamente disso? Onde a recepcionista fala alto, onde você vai dar uma atenção especial. A gente colocou o que é aqui? Pessoas que fazem a coleta de sangue especializadas em pediatria. Sim, que legal. Justamente para usar aquela agulha que dói menos, para ser um atendimento mais rápido, enfim. Esse treinamento tem que ser dado também, porque criança tem que ter um cuidado especial, né? Você sabe disso. E o que é interessante a gente comentar também, que quer queira, quer não queira, quando você está numa, fazendo uma coleta de exame laboratorial, uma coleta de sangue principalmente, eventualmente você ouve uma criança chorando muito e aí até o adulto, que também é apreensivo, acaba se deixando influenciar e fica mais apreensivo ainda, né? E ver a criança, logicamente, com medo, chorar, né, Pedro? Uma pergunta que eu te fiz, quando a gente inaugurou a Célula Mater Viva, eu vou refazer aqui. Lá tem um direcionamento para a terceira idade, mas uma pessoa de qualquer faixa etária que quiser fazer, está de posição. Aqui também? Também. A Célula Mater Kids, aliás, é kids com dois Ds, né? Ela está praticamente em frente, né? Isso. A poucos metros de distância do CTO da Célula Mater. Exatamente, que é ali na Bernardino de Campos. Número 50? Número 50, e nós estamos no 71. É. Você estuda bem, né, Pedro? Você decora bem. É que a Célula Mater já é minha parceira há muito tempo. É, você decora bem. Eu investi por lá muitas vezes, né? Aliás, olha, quer encontrar a Fátima, não vá na casa dela, não vá no clube que ela frequenta, não vá no Salão de Beirão, vá no Célula Mater CTO. Que a Fátima está lá. A Fátima praticamente reside lá. Reside lá. A minha irmã dá uma atenção especial a todos, graças a Deus. Ela dá uma atenção especialíssima. Eu brinco que ela, existe a Nossa Senhora de Fátima e existe a Minha Senhora de Fátima. A Fátima é a Minha Senhora de Fátima, porque tudo que a gente pede, ela faz com a maior solicitude. É assim, você e a Fátima, vocês são amigos e um tem um carinho pelo outro que a gente admira bastante. A minha irmã, além de te respeitar bastante, ela é sua fã. Então, junta tudo, amigo, afã, respeito. E eu acho essa relação de vocês sensacional, Pedro. Eu conheço a minha irmã, a minha irmã é de poucos amigos e de vários colegas. Você é um dos amigos da Fátima. Poxa, fica emocionado, adora a Fátima de coração e a Fátima não é uma pessoa que não adora a Fátima. Eu comentando com ela a respeito de algumas inovações. Porque a área de vocês, a biomedicina, ela é muito dinâmica, né, Carol? Sim. Essa área de laboratório de análise clínica também é muito dinâmica, né? A célula mata sempre tem avanços aí. Está muito próxima dos avanços que trazem esse equipamento. Isso também é um dos grandes motivos do crescimento da marca, né? E ela estava me falando de um neutralizante, né? Um exame neutralizante que verifica a eficácia da vacina. Exatamente. A gente está com esse exame aí que a gente consegue mensurar após 30 dias da última dose, se a vacina teve um efeito bom ou não. Se esse efeito está te protegendo ou não. Então ela chama-se neutralizante. Covid neutralizante, a gente está fazendo aqui e tem tido resultados muito bons. Que legal. Muito bons. Eu estou, esse mês, como eu falei, né, estreando o programa aqui na Cultura. Estou completando, nesse mês de maio, 19 anos de programa. O Carlos está comigo e a Fátima já estão comigo há aproximadamente 5 ou 6 anos, né? Desde que nós nos conhecemos. Eu conheci o Carlos de uma forma muito legal. Foi. Né? Que é uma funcionária minha, a minha funcionária do lar, a Nisse, tinha que mandar um bebê beijar ela, precisava fazer um exame. O exame era um exame de valor de custo alto e tal. Precisava ajudá-la, pedia um desconto, Carlos. Ele não deu desconto. Ele não só fez um exame de graça, como ele fez os exames, além daqueles que haviam sido pedidos, né? Os bons se atraem, né, Pedro? Graças a Deus, a gente tem intensidade. Os bons se atraem. Sucesso aí no seu programa, que vai fazer 20 anos, mas numa rede nova, numa rede super conceituada, que a gente assiste e a rede que traz mais cultura pra gente, com certeza, é a TV Cultura. Parabéns. Você é merecedor desse horário novo e desse sistema novo que você vai ter de entrar nas nossas casas. Olha, eu quero falar pra vocês que em maio, a pretensão mesmo é de inaugurar a Prime no dia 13 de maio, deve ser dia 13, né? Sempre tem, às vezes, um dia pra cá, um dia pra lá, mas deve ser. Se for dia 13, vai justamente casar, coincidir com a data em que o meu programa completa 19 anos no ar. Dia 13 de maio, dia de nossa senhora de Fátima, né? Isso aí. Então, a próxima, o próximo bate-papo com o Carlão, se não tivermos alguma coisa antes, vai ser exatamente na inauguração da célula Mater Prime. Aliás, lá no Corporate, onde vai estar o Prime, vocês também estão numa parceria com a Fênix Nefrologia, né? Exatamente, é onde está a maior e a melhor clínica de nefrologia que eu vi na minha vida, vale a pena, logicamente, a gente não quer usar, mas se precisar usar, você tem um lugar fantástico que é lá, Fênix. E, Carlão, falando disso, infelizmente, né, até por conta de algumas pessoas que se recuperaram da Covid, que tiveram alguns problemas de rim, de fígado, enfim, e que tem que fazer diálise, a vinda da Fênix, que é uma gigante de São Paulo e veio gigante pra Santos também, né? Maravilhoso. Doutor Antônio Junqueira. Maravilhoso, lá muito legal. Maravilhoso, muito legal. E nós estamos lá, atendemos pacientes internos que estão fazendo o exame lá e pacientes externos também. E aí, depois do Prime, eu vou falar só um pouquinho da Ela, qual é a intenção, Carlão, de abrir uma outra, especificamente para as mulheres? É, exatamente, é onde a gente vai pôr laboratório de análise química voltado exatamente para mulheres, sendo atendidas por atendentes mulheres, logicamente que tem alguns exames, citologia oncoótica, alguns exames que a gente já falou também, onde às vezes a pessoa fica meio acanhada de fazer o exame. O exame vai ser feito somente por mulheres que vão fazer esse exame. Além disso, a gente vai ter uma parte de estética também. Ah, que legal. A gente vai ter estética biomédica. A gente vai aproveitar, a gente vai reunir as mulheres ali. Exatamente, exatamente. Eu não posso deixar de falar mais algumas coisas aqui rapidamente. A Selamat também, ela tem uma quantidade gigantesca de exames que tem resultado saindo às vezes em 30 minutos, às vezes em uma hora, né, Carlão, que é o LabExpress. LabExpress são exames pelo método de point of care. Point of care são exames realizados com resultado rápido. Então, isso a gente já está aí hoje com um portfólio de mais ou menos uns 60 exames, onde a gente já consegue soltar isso em pelo menos duas horas. Olha, apresentamos aqui a Célula Mater Kids e aguardem, porque em poucas semanas estaremos nos apresentando, não é, a Célula Mater voltada para o público corporativo, que é a Célula Mater Prime lá no Corporate. Vamos fazer um intervalo rapidinho, nós voltamos, não saia daí. Tchau, tchau.